Tardou, mas não falhou. Falha, mas não tarda. Mura de viagem, beleza? Foi pra Brasília ou veio só a gente? Tá vendo? Vixi Maria. Cara, como são? O cara saiu de 6 horas da manhã lá de São Paulo. Que horas você saiu? Saí 7 e meia. 7 e meia. Então, na dúvida, eu trouxe amplo, pedaleira, guitarra, baixo. Mas a gente tem um amp aí, mas você pode usar o surf, claro, né? Você vai querer usar o selo, né? Fica o carro. Ele tava limpo hoje. Nossa, e é pesado, né? Não, é muito pelo contrário, é muito leve, bicho. É, que delícia. 10 quilos. E o amp do mesmo pesa 2 quilos, bicho. Ah, isso aqui é só a caixa, né? É, isso é a caixa. A pedaleira é mais pesada que a caixa. Bicho, eu vou te falar uma coisa. Esses baixistas hoje estão foda. Eu tenho que falar um negócio importante. Baixíssimo, antigamente, vinha com cabo e ligava no amp. Hoje em dia, os caras trazem uma pedalina deste tamanho. Reverb, distorção, delay, chorus. Porra, tá parecendo um guitarrista. Café por minha conta. Quem faz é a pedaleira. E o pior é o seguinte, que o guitarrista não usa pedal nenhum. O guitarrista... Ó, presente. Porra. Aí sim. É. Eu não entendi, ele era de GG, esse XG. Eu não entendi. Ele deve estar me olhando e vendo uma coisa distorcida. Espera aí, cara. Deixa eu ver essa camisa direita aqui. Vamos lá. Porra, linda, hein, cara? É a loja nova. Music School. Music School. Já vou gravar um programa com ela. Azul. Eu trouxe a minha. Não, mas nós dois... Ah, não. Não, não. Não, não. Jazz Tradition. Ah, o dele também é XXGG. Aí tá bom. Ainda tem uma maior que é pro meu pai. Que eu fiz pra ele. Senão ele fala, pô, e pra mim, bicho? É, isso aí. Isso aí, Thiago. Espírito Santo. Isso é o cara. Café na em casa agora... Porque antigamente era na em casa, um apartamento, né? Sim. Guitarra não precisa ir longe. Caralho, comprei um Twin, é legal. Pra deixar em casa é uma delícia, mas... Ó, tem um cafezinho, tem um bolinho, tem um boteiro. Ó, o que eu fiz foi alugar uma casa grande em São Paulo, que assim, tem cinco quartos. Então, o lado direito da casa é onde a gente mora, e o lado esquerdo é onde a gente trabalha, pra poder separar as coisas. Não dá. É igual a gente faz aqui. É, aí a criançada brinca lá embaixo, no outro canto, e lá atrás tem espaço pra andar de bicicleta, churrasqueira, não sei lá. Pronto, tem setor pra todo mundo, mas não fica amontoado, que bicho. Em Santos tava uma delícia, mas era um apete de 130 metros quadrados. Pode fazer um stories aqui? Pode? Opa. Ó. Ó lá, onde eu tô. Finalmente, galera. Tô aqui, ó. Vim gravar um café lá em casa, aqui. Com o Nelson. Ah, garoto. Ó lá, o verdadeiro unboxing. Ó lá, ó que beleza. Ó lá, amanhã. Uh! Ah, finalmente, que alegria. Tô comendo bom com a tua camisa aí, ó. Ó lá, que beleza. É. Ó, de um lado é um café lá em casa, do outro lado, ó lá. Ah, não acredito, olha só. Que honra, que honra. Oba! Então, é o seguinte. O que você quer botar dentro da cadeira? Eu não vou nem te dizer o que é que teu pai pediu, tá? Botar na cadeira. O que você quer nessa caneca? Ah, água. 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 Porra? Porra. Se ele soubesse o que é que o Romero Lubambo, o que é que o Edmar do Espírito Santo, o que é a van das porra. Não vou nem falar o que é que esse pessoal. Ó, um garoto light. Light, mas não morte. Discos ali, uma banda de discos. É. Eu tava com o Ivan ontem. Uma banda de discos, alguns discos, né? Você tocou com ele ontem? Não, eu tava lá, eu toquei ontem, bicho. Um gig eu fiz de guitarra. O Steve Wonder Cover, que um amigo meu faz. E aí ele me chamou pra fazer de guitarra com ele. E aí abriu o show do Ivan Lins, em Santos. Ah, que barriga. Aí tava com o Nemo lá, mão barata. Figura, bicho. Ó, a gente tem uns discos ali. Não tem muito discos, tem uns poucos discos. Ficou lá embaixo. A gente traz sempre, como ele vai ficar no cenário, o convidado que escolhe isso. Então vai ali e escolhe um discos que você quer botar na frente. Agora, já. Não sei se tem alguma coisa pra você. Pô, esse primeiro aqui já é. Esse é fora. Nossa, que demais, bicho. Olha só. Vai ser difícil. Que missão árdua. Nossa, esse disco do Nivaldo eu vi quando era moleque, cara. Nossa, é muito demais. Eu ouvia isso, eu pegava, meu pai tinha esse disco. Ah, aqui também. Meu Deus. Que legal, bicho. É um só? Vai escolher. E aí? Tá bom, vai. Aqui. Jogo do ouro. Sou suspeito pra falar. E esse é demais, senhoras e senhora. E esse nem cada tem massa, né? Tem um Amparo, né? Que é o Alha Maria, né? Sim. Tem o Sabiá. O Andorinha. O Andorinha, aquela que é... Vem com Andorinha, gente. Como é que é o Andorinha, meu? O Andorinha. O Andorinha. É uma boa errada, isso é demais. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Ah, é isso aí. Nossa, eu tava com a cabela. É verdade. É. O Andorinha. Quero experimentar o violão. Bora. Essa eu pensei, de repente, em fazer de guitarra pra acompanhar, de ficar mais cheio também e ter harmonia. Por ter bastante... Será? Pode ser também. Mas deixa eu experimentar um pouquinho o violão embaixo. Só que ele não amplifica, não tem som. Então a gente toca um pouquinho mais. Todo o cara que vai me ajudar, a primeira música, Bulbossa, a gente pode falar dela um pouco assim? Eu adoro. Até não tem que dar uma aula e ser um do Bulbossa aqui. Eu acho lindo, eu adoro. E esse é um legal. Pronto. Então fechou. Quer não tocar, quer não tocar? Por que que não tocou? Não, na época eu não tocava, eu só assistia a aula. Você tinha quantos anos? Tinha de 15. Não, mas eu conheço você mais novo ainda, tá? De antes, mas na oficina de Curitiba eu tinha 15. Não, eu te conselho, eu conheço você de antes, cara, porque eu lembro de você muito moleque, mas muito novinho. Com a Arismar. 15 anos já era. Eu tava... Isso aí é bavo pra vocês. É. Grudado dele sempre. Onde meu pai ia tocar, eu ia sempre junto. Não, vamos lá. Sim, toquei com o Teatro Mágico, gravei disco, DVD e inclusive eu tô lançando agora um songbook com as linhas de baixo desse disco. Pô, que bacana. Então vamos falar sobre isso. Tem um cara que tá transcrevendo todos os meus discos e vai começar 7 songbooks ano que vem. Vai sair o primeiro agora. Só com as linhas de baixo? É, tudo com o cara. Quique da transcrição que manda tudo, bicho. O cara falou, legal, vamos fazer o livro. Você olha uma, tá legal? Confia nas outras. Não, mas sabe o que é legal? É que assim, ele manda tudo no, como é que chama aquele programa? Ah, que você dá um play e ouve, né? Ele tem, é Guitar Pro. Então você põe a música pra tocar junto com coisa e sai no andamento. Você tem como botar a partitura em cima da música e dar o play junto com o IP3 pra conferir. E o cara é bacana, ele tem ouvido bom, trabalha direito, então... Aliás, se quiser eu te passo o contato dele, se você quiser fazer algum livro, que é um cara, ele faz pro Kiko, faz pra um monte de gente, esse cara. E outro projeto que eu escrevi foi o Projeto Guri. O Projeto Guri eu escrevi. Nossa, faz tempo. Nossa, faz tempo que era um método de contrabaixo pros polos do Projeto Guri em São Paulo. Bem basicão. Ah, fala disso quando fala disso. Ah. Legal que você gravou com, 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 com... O Maurício. Maurício. Que filho do caralho aqui, Domílio. Fez mais pra trás um pouquinho. Ah, é? Ah, é? Aquele jovem. Ele é uma figura. Seu diabo, posso contar uma anedota? Fala, Maurício. Fica à vontade. E vai gravar, bicho, deixar conversando, a gente não grava. Ele conta uma história atrás da outra. Ele liga pra contar a piada. Eu faço aquele 2,5 que engano mesmo. Pois é, esse 2,5 é. E esse final, esse final eu tenho um pequeno dúvida. Depois que sai do B... E começou. E começou. Quatro notas. Acabou. Foda. Pois é. Eu acho que o programa ficou bacana. Um ramei. Nossa senhora, nem gostei. Nem vem passar o tempo. Que delícia. E o cara tão, tão, tão caco. Ele tá vindo de São Paulo, dirigindo, pegou... Gastou oito horas pra vir de São Paulo até o Rio de Janeiro. Ah, mas deu tudo certo. Foi oito horas mesmo, né? Oito horas. Eu saí de casa, sete e quarenta, cheguei aqui, quatro e quarenta. Isso dá o quê? Eu não sei. Oito, 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 oito. Oito, Paulo Rio, nove horas. É mole? Chega, monta, toca e é feliz... É feliz, é isso aí. Opa, agora eu vou pra Lençóis. Lençóis do hotel. Banho... Outro dia eu tava assistindo, nunca tinha assistido aquele... This is it. O vídeo do Michael Jackson ensaiando com os caras... Bicho! Para! Para! Que qualidade, assim. Como é impressionante, assim. Você vê o... você descobre que o detalhe não é um detalhe né na mão desses caras ele falando não é isso que eu quero é assim que eu quero e ele fala exatamente o que ele quer e o porquê que ele quer e quando o cara toca o que ele quer você fala nossa caramba a gente tem que ficar colada quando ela falar a gente tira tá depois ele vai ficar fazendo só quando eu falar já tá bom vai falou já vai quando eu falar já você falou vai eu falei vai já vai vai mas vai já ai eu tô aqui ó então já que eu tô fazendo aqui ó então já que eu tô fazendo eu vou fazer assim ó se eu quero a gente tudo bem a minha filha né é da onde vem inspiração né é literalmente uma chamada O que é isso? O que é isso? Isso é a cara do Anismar Eu vou ali Eu vou ali Eu tinha esquecido essa frase Legal que você fez Eu também tinha esquecido Eu lembrei tocando Nas passagens eu nunca tinha tocado uma Não 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 Obrigada Isso eu que agradeço Conhece o Zoom português? Assim ó Besteira Zoom português com câmera Vem, vem, vem Então vamos Podemos começar Nelsinho? Tchau 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 Tchau